Seguinte galera, esse jogo do Roblox dá Robux de graça, isso mesmo que vocês escutaram, Robux de graça E pra ganhar os Robux é muito simples, muito fácil, eu vou explicar pra vocês nesse vídeo Mas antes eu vou fazer um desafio com vocês muito, muito, muito simples, que é o desafio da palavra Seguinte, quem comentar Robux de olho fechado vai estar ganhando 400 Robux Eu vou certear uma pessoa pra ganhar 400 Robux, então tem que ser de olho fechado, hein cara? Se roubar não vale, mas enfim, já deixa o seu like também, tá? E basicamente é o que, rapaziada? Esse jogo tem aqui diversas, é... Como que eu posso chamar isso aqui? Eu esqueci o nome desse negócio, né? Mas diversas prateleiras, vamos dizer assim Aí você vem, reivindica e aqui tem um preço de 10 Robux Que é uma roupinha minha, né? Que a pessoa pode comprar, eu posso trocar, editar ali o texto Eu posso escrever Magal Mano, ô... Eu só vou colocar Magal, na verdade Eu só vou deixar Magal E vai aparecer Magal ali Aqui a galera pode comprar Robux Quer dizer, pode comprar minha roupinha que vale Robux Aqui, deixa eu ver o que ele tem Time de coração, passe de jogo Ó, mais passe de jogo Passe de jogo Passe de jogo Tá, a galera ali, a maioria é passe de jogo Deixa eu ver se alguém tem uma roupinha bacana Passe de jogo Passe, passe de jogo também Nossa, esse cara aqui, véi Passe de jogo, passe de jogo, passe de jogo Caraca, só passe de jogo, véi Todo mundo é passe de jogo Mas não tem um que é... Que é negócio, é... Como que fala? É roupinha, véi Que isso, cara? Ó, passe de jogo também Ih, o cara saiu Vamos ver, que isso Passe de jogo, passe de jogo E passe de jogo também Ó, aqui é passe de... Ó, aqui é camisa Ó, um inscrito, eu acho Vamos mandar um oi Vamos mandar um oi Pronto Aqui, ó Passe de jogo, mas tem uma camisa Passe de jogo Camisa Ó, aqui também é camisa, beleza? Passe de jogo Aqui é passe de jogo Passe de jogo Passe de jogo também Ó, camiseta Mano, acho que esse passe de jogo aqui Não é passe de jogo não Mas sim É roupinha também Ó, aqui É, parece que é roupinha, véi Não sei se é passe de jogo Passe de jogo Pera aí É passe de jogo Mano, só tem a galera com passe de jogo, véi Cadê a galera com roupinha? Esse cara aqui tem roupinha Certeza Tem nada, véi Ninguém tem uma Ó, aqui Não Vem, cadê a galera? Ó, roupinha Passe de jogo Camiseta Caraca, véi Só a galera que tem camisa Aqui Moço, esse daqui com a 199 Robux, véi Que isso, cara? Mano, tem uns negócios que é bem caro Mas tem outros negócios que é bem barato E que compensa comprar às vezes, né? Nossa, eu saí voando Nossa 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 Que isso Moda anônimo Alternar Que isso Anônimo ligado Oh Apenas chat de voz Ah, tem chat de voz Que isso Mapa legado Ó, tem uns negócios aqui bem da hora, véi A galera tá até brigando ali por Robux, cara Que que tem aqui? Ah Que isso? É um aquário que dá pra comprar Ah, isso aqui é pra tipo Estante Pra galera Meu que ver sua estante E achar que você é bom É Que da hora Mano Esse joguinho aqui é bom pra vocês ganharem Robux Tipo assim Pra quem ganha roupinha é super bom pra pegar Mais Robux e tal E basicamente vocês vão ter que colocar ali suas coisinhas pra vender, tá? É bem simples, bem fácil, tá galera? É uma paradinha bem top, pra ser sincero Porque dá pra ganhar bastante Robux E aqui ó Por exemplo, a roupinha tá aqui Mas se a galera quiser vir aqui é só comprar E me dar os Robux, né? Vai basicamente me dar os Robux Super simples, super fácil Beleza, rapaziadinha? Mas enfim, galera Ó, se vocês querem jogar esse jogo Vai tá aí nos comentários Pra vocês acessarem Também, galerinha Se vocês gostaram desse vídeo Já dê seu super likezão Compartilha o vídeo pra um amigo seu E se você for não no canal Se inscreve e ativa o sininho Pra ficar por dentro de todos os vídeos Lembra que sai diversos vídeos de Roblox Ou seja Se você gosta de Roblox Vale muito a pena se inscrever e ativar o sininho Também, galerinha Se vocês querem participar Sorteias mensais Corre lá no meu Instagram Que é Arroba Magalzinho Precisa ter Porque lá sempre tem sorteio de Robux Ou seja Se você quer ganhar Robux Lá no lugar certo Então corre e me segue, beleza? Mas enfim, rapaziadinha Meu Deus, eu vou sair do mapa Nossa Nossa, eu saí do mapa Mas enfim, rapaziadinha Uma surpresa pra vocês Quem for lá no meu Instagram Me seguir Que o último eu acho uma publicação E me mandar pro privado A palavra Robux Vai estar concorrendo a 400 Robux Aqui no YouTube Quem curtiu o vídeo Compartilhar pra um amigo seu Se inscrever e ativar o sininho Além de comentar Robux Vai estar concorrendo a 1000 Robux Beleza? Então é isso, rapaziadinha Eu vou ficar por aqui Um beijo, um cheiro, um abraço É nóis Fui